Vou conversar agora com a Margarete, ela que é uma das líderes desse movimento aqui na cidade de Porto Ferreira, denominado Sudifica. Margarete, nós ficamos sabendo que várias pessoas distribuíram panfletos nas portas de escolas, convocando a população para estar na Câmara Municipal nesta segunda-feira na sessão. A gente gostaria de saber o porquê que vocês tomaram essa iniciativa de panfletar as escolas e trazer a população para a Câmara Municipal. Então, o nosso movimento, ele visa as nossas crianças. A nossa preocupação maior são as nossas crianças. Nós estamos, assim, unidos nessa causa por esse interesse. Margarete, você acha, sinceramente, que o Poder Executivo vai retroceder e vai manter a Escola Sul de Minúcia aberta? Olha, Osni, essa é uma questão que eu estou entregando todos os dias nas mãos de Deus e pedindo a Ele para que toque o coração dessa pessoa que hoje tem o poder de tomar essa decisão. Sabemos que foi uma forma arbitrária, como aconteceu. Os pais não tomaram conhecimento, eles não foram questionados a respeito disso, né? Nem as nossas crianças não se importaram em saber o que eles estavam sentindo sobre tudo isso. Nós não estamos falando de estatísticas, de números, nós estamos falando de vidas, de vidas humanas, né? Das nossas crianças. Você pega e rompe totalmente um ciclo educacional, isso daí vai impactar de uma maneira negativa em todo esse estudo, né? E as crianças estão sentidas, elas estão chorosas, pedem para os pais, algumas até têm conhecimento que gostariam de ir até o prefeito para pedir isso para ele. Mas os pais tentam resguardar um pouco tudo isso, porque é uma criança. Acho que uma criança jamais deveria se preocupar em ter que tomar um conhecimento dessa forma, né? E ter que pedir isso para um prefeito. Margarete, inclusive, falando de estatísticas, né? A gente tem acompanhado que vai gerar realmente uma economia. Então, ilegalmente, não se tem nada a ser questionado. Mas vocês, mesmo assim, mesmo sabendo desse ato legal, diante dessas estatísticas, vocês continuam o movimento e tentam agregar mais pessoas. Inclusive, a semana que passou, a POSP, uma importante instituição do Estado de São Paulo, está apoiando vocês também. Mesmo sabendo de tudo isso, vocês vão continuar o movimento. Nós acreditamos. Nós acreditamos que a gente pode, sim, reverter essa situação. Contratos podem ser rasgados, né? De repente, aí o nosso prefeito pode querer ouvir as nossas crianças de uma forma diferente e pode até querer voltar atrás nessa atitude. E nós contamos com isso. Realmente, nós conseguimos um apoio muito importante da POSP, que está vindo agregar o nosso grupo, estão dispostos a lutar. Nós acreditamos, sim, Osney, que isso pode ser revertido. Com um pouco de boa vontade, sabe? Que se possa realmente ouvir as pessoas que são inocentes, que não pediram para que nada disso estivesse acontecendo com elas, e que muitas vezes não têm voz, não têm coragem de se expor também. Então, a gente está nessa luta. Eu falo aqui para você, mais uma vez, sem medo nenhum. Eu não tenho nenhum vínculo com nenhum partido. Nunca fui ligada à política. As pessoas me questionam, não, mas você está querendo prejudicar o prefeito? Gente, não é nada disso. O meu voto foi para o Romulo Riba. E me senti traída, decepcionada, porque isso não custava na plataforma de governo desse prefeito. E depois a gente toma aí de surpresa essa notícia, fechamento do ensino. Poxa, é uma escola que tem 6.6 no IDEP, gente. Não pode ser comparada com qualquer outra. Você vai numa escola de bairro, você sabe que a nota dela não é a mesma. Não vou dizer que seja por causa dos professores, mas existe todo um trabalho diferente nessas escolas. São mais carentes. É difícil o trabalho ali. Não depende só dos professores, dos diretores. Então, eu apelo para o bom senso do nosso prefeito Romulo Riba que, por favor, que ele ouça as nossas crianças. Sabe, Romulo, chama todo mundo lá na escola, faz uma rodinha com as crianças. A gente tem prefeito agora lá, tem vice-prefeita. Então, senta com essas crianças, vai ouvir o que elas sentem, o que elas pensam, o que elas esperam de você. Eu acho que é por aí. Nós que estamos, aqueles que não estão acompanhando o mesmo site do Poder, que também não tem pouca parte transmitida, estamos recebendo um manifesto pacífico de pessoas, o Poder desladivo, manifesto esse a ser o apoio a remédios subvenúcios. Então, são cartazes sustentados por munícipes, pais de alunos, professores e algumas crianças também, sustentando esses cartazes. Cartazes esses que trazem dizeres acerca do Fica-Sult, a escola é nossa, se despejarem nossas crianças nas próximas eleições, despejando vocês, todos pelo Fica-Sult, 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 totalmente cordeiras e pacíficas que estão disponíveis nesse momento aqui no Poder Legislativo. Senhor Presidente, caros colegas, público presente, a todos que nos acompanham através da comunidade FM, também através do site oficial do Poder Legislativo. E a todos que até agora se fazem presente aqui no nosso plenário. Parabenizar, primeiramente, ao pessoal, pela forma herdeira que vocês estiveram aqui hoje, fazendo seus manifestos. É desta forma mesmo que nós devemos se portar quando nós não estamos contentes com algo que a administração ou com o que alguém está fazendo com a gente, nós temos realmente que se manifestar dessa forma, uma forma herdeira, de uma forma que, para mostrar às pessoas que vocês não estão contentes. Então, eu gostaria de iniciar a minha fala aqui, dizendo que eu tenho recebido algumas críticas de algumas pessoas da administração por ter comprado essa causa. Mas digo a essas pessoas que têm me criticado que eu vou até o final. Eu vou até o final. Uma, principalmente por eu achar que não está certo, a atitude que foi tomada. Outra, por eu ser professor também e saber da dificuldade de quando se fecha uma escola, o que isso vai trazer de problemas lá para frente. Talvez agora, no primeiro ano, nem tanto, porque vão ser apenas quatro classes, mas no ano seguinte vão ser mais seis. E a gente sabe que colocar 400 alunos que estudam no sul de hoje, dividido em outras escolas, com certeza vai agarretar muitos problemas no futuro. Eu digo isso porque eu fui professor da rede municipal de ensino e sei que não tem muito espaço físico nas escolas. As escolas já estão completamente lotadas. Então, eu sei que isso vai acarretar um grande problema lá na frente. Infelizmente, o requerimento de hoje não deu para ser lido. Nós temos aqui uma regra, nós temos o nosso regimento interno que diz que as matérias do expediente elas só podem ser discutidas uma hora e meia após o início da sessão. Então, infelizmente, hoje não deu, mas na próxima sessão as matérias recomeçam de onde pararam hoje. Então, com certeza, na próxima sessão vai dar entrada a esse requerimento. É um requerimento muito amplo, são 11 perguntas. Inclusive, eu estive reunido com o pessoal da POSP na cidade de Pirassununga, na qual eu gostaria de agradecê-los também pelo apoio que nos ofereceram. A Yara é uma ex-secretária de educação que atuou na administração passada na cidade de Pirassununga, uma pessoa com conhecimento muito amplo no que se diz respeito à educação, no que se diz respeito à escola, ao fechamento de escola. E também eu estive em contato com a Bebel, que é a presidente estadual da POSP, na qual eu sou filiado, é o sindicato na qual eu sou filiado, que eu sou professor da rede estadual de ensino. E também nos ofereceu todo o apoio que for necessário. Então, esse requerimento que foi feito, foi discutido após essa reunião que eu fiz com o pessoal da POSP, onde nós debatemos. E eu trouxe esse requerimento que vai ser encaminhado ao senhor prefeito municipal, na qual a Secretaria de Educação terá 15 dias para estar respondendo. E esse requerimento também estará acompanhado no abaixo-assinado que esse pessoal, os pais, ex-professores, pessoas da comunidade ferrerense, que estão brigando em pró da Escola Sul de Minus. São mais de 2 mil assinaturas que estará sendo encaminhado juntamente com esse requerimento ao senhor prefeito municipal, à Secretaria de Educação e com cópia ao promotor da nossa cidade.